A paz do Senhor Jesus, 19 horas 33 minutos no horário de Brasília e nós já estamos entrando no ar aqui como aliás temos feito ao longo da semana passada e vamos continuar fazendo também ao longo dessa semana até a próxima sexta-feira no sábado teremos um seminário, seminário para obreiros, pastores, diáconos mas que apesar de ser direcionado para este grupo em especial da igreja ele está aberto e acessível e aliás recomendável para toda a igreja eu quero dizer uma coisa, o link para este seminário já está disponível já está disponível para que você possa acessar lá no nosso canal no Youtube e você já pode inclusive preparar, deixar lá o lembrete você pode compartilhar com outros irmãos da igreja para que você participe também desse seminário que será mais uma bênção como aliás tem sido esses últimos seminários o Senhor tem nos dado esse recurso de maneira que apesar da pandemia, apesar desta situação que por força maior fez com que tivéssemos que suspender os eventos pelo menos nos Manains do Brasil que aos poucos estão voltando, guardados os cuidados e tal mas ainda aqui no Manaim Domingos Martins não estamos podendo fazer os seminários como fazíamos mas nós temos esses recursos maravilhosos que estão à nossa disposição e os irmãos que têm participado dos seminários transmitidos pelo nosso canal no Youtube têm ficado maravilhados, porque são seminários realmente maravilhosos as mensagens, as palavras, as aulas, são aulas objetivas e são aulas que têm alcançado uma profundidade muito grande e isso é uma bênção para nós então nós estamos agora dando início a esse momento que temos feito ao longo da semana semana passada, final de semana fizemos, continuamos agora repito, até a próxima sexta-feira com esse modelo onde nós conversamos um pouco antes do início do culto e a pessoa, o pastor que está comigo aqui hoje que vai trazer, vai conduzir o culto dessa noite trazer a palavra e nós já vamos conversar um pouquinho, fazer um bate-papo rápido com ele é o pastor Luiz Fernando Pita Pita, paz do Senhor seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios Pai do Senhor Josias Pai do Senhor para os irmãos que já estão conectados para nós é uma honra muito grande poder participar desse culto de qualquer culto principalmente desse culto que atinge tantas regiões tão distantes principalmente e inclusive o exterior para nós é uma grande honra poder juntos glorificarmos o nome do Senhor através desse instrumento que o Senhor tem nos dado que é o culto através da mídia social através do canal do Youtube, no caso aqui Amém Você falou sobre o exterior Pita e nesse período de pandemia naturalmente que houve uma grande restrição inclusive há uma atividade que sempre foi muito comum aqui na Rádio Manaim que é a visita nós sempre recebemos muitos visitantes e tudo mais e alguns poucos visitantes que de maneira bem controlada nós recebemos dentre eles pessoas da imprensa normalmente são profissionais da área de comunicação ou algumas autoridades que solicitam e nós recebemos temos todos os cuidados que são necessários nesse momento mas recebemos essas pessoas e uma das coisas que mais essas pessoas comentam que ficam maravilhadas e você tocou nesse assunto aqui é o alcance no exterior nós temos um trabalho que é desenvolvido com apoio de irmãos de diversos países e que falam diversos idiomas naturalmente no sentido de oferecer os cultos não exatamente dublados mas é alguma coisa próxima de uma dublagem para o exterior e você inclusive como membro do conselho presbiteral como é que o conselho vê todo esse trabalho e esse alcance que esse recurso tem nos dado tem nos proporcionado eu posso dizer como membro do conselho mas como também membro do corpo como servo a minha profissão eu sou engenheiro e eu já trabalhei alguns períodos no exterior eu me lembro que naquela evangelização grande evangelização do mineirão eu estava em Singapura e são 11 horas de fuso horário do Brasil em relação ao fuso horário de Singapura e o quanto foi importante já naquela época embora limitado o uso da internet estava se engatinhando o uso da internet mas Singapura é um polo de desenvolvimento tecnológico muito grande e eu pude participar tão distante de casa tão distante da igreja da família 36 horas de voo indo pra lá ou voltando fusos horários quase noite e dia mas como foi bom poder participar junto com os irmãos de um culto de uma reunião como aquilo eu nunca esqueci nunca esqueci marcou demais e trabalhei em outros locais visitei pela igreja outros continentes e como é importante você ter esse canal não só no horário que está sendo colocado como agora às 20 horas mas como também se você não pode devido aos fusos horários você assistir em outro horário como isso é importante porque você não está tendo filtros no meio entre os cultos entre os manaíns você falou de manaim a pessoa poderá assistir a aula direto porque antigamente nós tínhamos eu viajei muitos manaíns dando aula porque não tinha o satélite não tinha esse recurso hoje você pode pegar direto a revelação porque cada pessoa embora sendo um servo um pastor que se coloca ali entre você que está assistindo e a revelação quem teve a revelação da aula ou do culto é ali você dilui acaba diluindo alguma coisa mas com a com esses esses instrumentos com a internet hoje como esse seminário que você falou a pessoa vai poder estar direto ali ele não vai ter filtro nenhum ele vai estar recebendo direto aquela revelação de quem o senhor revelou de quem o senhor mostrou o professor está dando ali e aquele professor foi um instrumento que o senhor usou para receber a revelação e ele está passando isso é importante demais então eu falo no sentido da transmissão para não diluir a mensagem não dissolver a mensagem para o conteúdo estar ali presente o máximo possível como também o aconchego você longe fisicamente você percebe o quão é importante e a grandeza desse deus que não existe dia nem hora não existe local ele é o mesmo deus em qualquer situação em qualquer local isso é maravilhoso 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 glória a jesus dentro desse aspecto que você acabou de colocar a nossa experiência com esse modelo de comunicação a maneira como o senhor conduziu as coisas então primeiro veio a transmissão nós tínhamos videoconferência que foi um período curto até porque ficou insuficiente e nós passamos então para a transmissão via satélite e interessante que a transmissão via satélite ela atendeu de maneira maravilhosa a essa comunicação nossa aqui com os manaíns com as igrejas um culto único dirigido pelo mesmo espírito santo que coisa maravilhosa na sequência veio a comunicação digital com a rádio manaim ainda não havia o canal da igreja no youtube a rádio manaim ela começou essa comunicação digital e aí uma irmã estava na inglaterra e houve uma situação ali no aeroporto um aeroporto muito grande muitas pessoas uma situação em que ela precisou de uma ajuda e ela encontrou uma jovem que falava português era o que ela precisava essa jovem a ajudou e depois essa irmã falou para ela se precisar e falou assim olha não foi por acaso que nós nos encontramos aqui nós servimos a um Deus que estava ouvindo a nossa oração e o senhor colocou você aqui diante de nós e não foi por acaso também que você nos encontrou Deus tem uma bênção para o seu coração e aí essa irmã quis evangelizar essa jovem e direcioná-la para a igreja mas agora o problema qual o endereço da igreja aqui em Londres e essa irmã falou assim já sei me dá sua agenda aqui escreveu lá www.radiomanain.com.br pega lá e você vê aí o alcance aquilo que o senhor nos deu e agora com o canal no youtube da igreja da Maranata as duas coisas se juntaram você tem o culto você tem o seminário você tem o visual você tem o áudio você tem os dois recursos juntos chegando em todos os lugares do mundo nós temos uma uma possível contradição que as pessoas podem não perceber nós estamos num período de pandemia é o período em que as pessoas não podem estar se deslocando para os manaíns mesmo usando o satélite um seminário transmitido ali do Manaim Domingo Martins com retransmissão para outros manaíns quantas pessoas nós podíamos ter nas salas juntando todos dos manaíns talvez uns 10 mil se eu conseguisse juntar quase que todos os manaíns do Brasil funcionando durante aquela aula e sendo retransmitido aquela aula hoje com a pandemia todos em casa quantas pessoas eu tenho em cada aula chegamos a ter quantas? 30, 40? 30, 40, 50 mil e quando a gente diz 50 mil a gente não está falando de pessoas a gente está falando de equipamentos conectados que podendo ter duas, três ou mais pessoas uma família uma igreja muitas vezes uma igreja ali que as pessoas em locais mais simples não tem acesso tão fácil à internet o pastor abre a igreja nós temos isso em lugares mais simples o pastor abre a igreja e a pessoa está recebendo ali um grupo grande de pessoas recebendo e participando nós estamos vivendo uma contradição boa contradição se estamos impedidos de ir ao Manaim mas não estamos impedidos de reunir quantos manaíns? é isso mesmo se eu colocar a população de Domingo Martins que dá 3 mil pessoas assistindo só assistindo ali 2 mil em uma sala em uma outra eu coloco 3 mil 30, 40 mil eu coloco quantos manaíns daquele em um exatamente então é uma uma contradição maravilhosa aquilo que fechou de um lado se abriu do outro e nós não estávamos usando e a própria pandemia forçou a tecnologia não só nós usarmos mais a muitas empresas lançar produtos e aperfeiçoar esses produtos eu fiz uma reunião de jovens eu e o pastor Walter Babbo que estamos ali somos do conselho no Rio de Janeiro nós fizemos uma reunião de jovens com mais de 12 mil jovens 12 mil jovens em uma reunião de jovens pastor Amadeu trouxe uma palavra ali um testemunho da vida particular dele quando jovem foi no século passado como jovem ele contando a experiência como ele chegou na igreja o senhor mostrou que ele falasse disso ao invés de dar uma aula ele falasse disso a experiência dele ele fazia faculdade de medicina a experiência da evangelização dele dentro da faculdade e a experiência da salvação de familiares o senhor deu essa experiência particular a ele na vida particular na vida acadêmica ali na faculdade na vida familiar ele pôde trazer essa experiência e que foi maravilhosa as pessoas conhecem Amadeu 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 mas não sabem ali de como o senhor tocou no início ali nós tínhamos dois mil jovens ou mais ali do Rio de Janeiro assistindo porque fizemos pelo Zoom o Zoom tem uma limitação de mil jogou pro YouTube e era só Rio de Janeiro que coisa maravilhosa maravilhoso maravilhoso esse recurso que o senhor tem nos dado nesse momento nesse momento que eu acho que aonde abundou o pecado superabundou a graça superabundou a graça e nós temos a experiência a vida a experiência maravilhosa disso Amém hoje é segunda-feira já são 19 horas e 46 minutos a gente está chegando na hora do culto nos aproximando da hora do culto primeiro eu queria aliviar um pouquinho pro pastor Amadeu que nossa juventude também foi no século passado foi estamos juntos estamos juntos com Amadeu eu a minha foi no século passado a minha também está certo que um pouco antes ele foi primeiro mas não tanto aliás amanhã quem vai estar aqui é o pastor Amadeu ele vai me pegar ele vai ter oportunidade de descontar muito bem mas olha foi uma benção porque foi fruto de uma revelação ele ia trazer uma aula e o senhor deu ali a um dos pastores no Rio nós consultamos e não o pastor Amadeu traga uma experiência da sua conversão da sua vinda para a obra e ele ele não era evangélico não era de igrejas né evangélicas ele era de uma igreja né que cristã mas idólatra então a experiência dele foi maravilhosa com dons como tocou vários jovens ali depois expressaram ali como aquilo foi útil e importante para eles verem que Amadeu hoje um professor de seminário usado no exterior usado com graça como o senhor usa mas um servo simples que necessita das mesmas coisas e teve as mesmas experiências maravilhosas a única coisa é que Amadeu abriu o seu coração e deixou o senhor quem abriu o coração o senhor vai fazer a mesma coisa amém excelente testemunho para os jovens mas Pita ainda temos dois minutos aqui sobre o que hoje é segunda-feira dia de culto de louvor e qual o tema que você vai abordar você podia fazer uma breve introdução o tema é louvor né mas é romanos capítulo 11 a partir do verso 33 quando Paulo glorifica o senhor a profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus e a gente percebe de uma maneira muito simples Paulo ele fica extasiado com aquilo que é a revelação de Deus porque ele era de Israel ele era da tribo de Benjamim ele era judeu né quando se converteu do judaísmo ele se converteu ao cristianismo não ao cristianismo mas ao senhor Jesus achava que estava agradando a Deus e viu que não estava porque estava consultando carne e sangue ele mesmo diz isso então nós vemos que Paulo ele dá uma ênfase maravilhosa à revelação e a importância da revelação e nesse capítulo 11 o senhor fala que incluiu todos debaixo do mesmo juízo para exercer a mesma misericórdia então o senhor tinha salvação para judeus e tinha para os gentios que somos nós que não somos judeus então ele fica maravilhado é a expressão dele ele para o relato daquilo que relata ali do fato ali no capítulo 11 de Romanos e ele ele glorifica o senhor pela profundidade inescrutável nós estávamos aqui discutindo o significado de inescrutável é insondável incapaz de alcançar como o senhor ele tem essa capacidade o homem não consegue sondar as misericórdias do senhor as maravilhas do senhor e isso basta nós deixarmos o senhor agir dar liberdade ao espírito santo e nós vamos alcançando isso jesus alcançou para nós na cruz ao derramar do seu sangue e nós só entramos para receber essa benção nós vamos glorificar ao senhor junto com o paulo que há quase dois mil anos atrás glorificou ao senhor e nós estamos vivendo a mesma obra o mesmo deus as mesmas maravilhas e embora tanto tempo mas esse deus é inescrutável se ele não revelar mas o bom é que ele revela maravilha glória a jesus muito bem irmão são 19 horas 51 minutos a gente vai dar uma paradinha para que o pastor pita assuma o púlpito né e dê início então ao culto dessa noite a condução do culto dessa noite mas ainda quero lembrar do nosso seminário neste final de semana neste próximo sábado ao longo da semana vamos estar lembrando os irmãos acerca desse seminário será uma benção certamente pelas podemos dizer isso tanto pelas experiências que sempre vivemos quanto pela fé nós sabemos e porque o senhor ele tem programado algo maravilhoso isso já tem sido trazido já tem sido abordado aqui através das reuniões ou nas reuniões que nós temos das quais nós temos participado tá certo então próximo sábado seminário você não pode perder mais detalhes a gente vai informar aulas novas posso informar que são aulas novas são aulas que o senhor está revelando está mostrando é algo imperdível para todos inclusive até pastores ninguém perca isso ninguém perca olha só lembrando uma coisa tem uma pergunta da EBD que vai ser respondida no seminário ontem foi uma das perguntas que foi passada nesse modelo nessa didática que é utilizada na escola bíblica dominical para aprendizado uma pergunta que vai ser respondida neste seminário então os irmãos pastores diáconos professores de escola bíblica dominical que estão estudando durante semana tem uma pergunta que os irmãos vão se aprofundar nela vão buscar uma delas naturalmente será respondida neste seminário tá bom a gente vai então agora dar uma paradinha nós vamos aqui tocar alguns louvores e na sequência desses louvores às 20 horas em ponto a gente volta agora o pastor Pita na condução do culto dessa segunda-feira paz do senhor a todos a paz do senhor Jesus até daqui a pouco